Escolhi o Monster Truck, o primeiro veículo aqui, pra esse desafio aqui que já é conhecido de vocês, ó Né, tem essa parte aqui, vai descendo, e eu quero tentar chegar até o final O primeiro veículo vai ser o Monster Truck, beleza? Quero ver chegar no final lá embaixo, nossa, isso aqui não vai ser fácil Mas eu vou colocar aí, galera, umas duas tentativas aí pro Monster Truck, talvez Ou uma só, acho que uma só, galera, uma só é mais justo, beleza? Então vamos lá, galera, vamos lá, já deixa o seu like, se inscreva, compartilha, ative o sininho Me siga no Instagram, roupa machineplays, vamos lá Acho que uma só, galera, uma chance só, dependendo aí, né Não vou acelerar muito também, ó, porque se eu acelerar, também já vai capotar, galera O Monster Truck aí, ó, já tá até rampando, ó Eu vou tentar ir o mais longe possível, olha aí, ó Nossa, quase, ó, já ia capotar no começo Então vambora, vambora Calma aí, não dá pra acelerar muito, ó Nossa, ele rampa, ele vai pulando, ó Nossa, cê é louro Vambora, 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 vambora Monster Truck, Monster Truck Calma aí, calma aí, belezinha, belezinha Muito cuidado, muito cuidado, beleza Beleza Calma Tá quase chegando na parte da areia ali Tá quase chegando Falta pouco, falta pouco Nossa, falta pouco, falta pouco, belezinha Falta pouco, falta pouco, calma Beleza Tudo certo, tudo certo Agora, próximo desafio É a areia aqui, beleza Calma Ah, o da areia eu acho que é o mais fácil Ainda mais de Monster Truck ainda É o mais, é pra ser o mais fácil Opa Opa Calma Nossa, galera Aqui não dá pra ver Na verdade não é tão fácil assim não, hein Não, não é tão fácil assim não Pera aí Ih, tá puxando pra direita, ó Não é tão fácil assim não Pera aí Ainda mais que tá puxando pra direita agora, ó Pera Ele vai puxando pra direita, ó Olha ele puxando pra direita Pera aí Tem o gelo ali na frente É, uma chance é o mais justo, galera Uma chance só é mais justo Beleza Pera aí Calma, calma, calma Beleza Né Aí, agora é o gelo Agora é o problema É pra ser de gelo É pra É pra ser o gelo isso aqui, né Neve Não, não é neve É gelo Ó, vai derrapando Pera É, é gelo, ó Tá derrapando Ai, ai, ai Agora é o problema Porque se cair pra fora do desafio ali Acabou Pera, 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 pera Beleza, beleza Tem a lama ali na frente Nossa, vai precisar rampar no outro ali Nossa Monster Truck ali Quando ele rampa Não, 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 não Até, ai, até freiei Até freiei Mas não deu tempo Não deu tempo Deslizou, ó E Saiu pra fora do desafio Vou escolher outro veículo Galera O carrinho de controle remoto E ele tá com o motor A bateria ali Eu acho que é o motor No estágio 4 Que deixa ele mais rápido Né Então Porque ele precisa rampar, galera Lá na frente Lá tem alguns desafios Que precisa rampar Então ele precisa de velocidade Calma Nossa, o carrinho de controle remoto Pera, pera Calma Opa Pera aí Eu acho que esse Esse do começo aqui Talvez seja um dos mais difíceis Pera aí Da areia ali Também não é fácil Não Do gelo Acho que nenhum desafio aí É fácil Nem esse do começo Pera aí Até agora tá Tá indo Até que rápido, né Tá indo bem Bem, 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 bem rápido Bem rápido Muito top O carrinho de controle remoto E é muito top Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Calma, calma Muito cuidado Muito cuidado Calma, descapota Descapotou Tá tudo certo Tá tudo certo Tá tudo certo Tá andando Aí, ó Belezinha Beleza Aí, ó Carrinho de controle remoto Ele tá nessa versão Off-road É pra ser a versão Off-road Agora areia Nossa Nossa Olhando assim Não dá nem pra enxergar direito Nossa Nossa Carrinho de controle remoto Ele é bravo, ó Nossa, galera Não dá nem pra enxergar direito Olha só Nossa Não dá pra enxergar Tem que olhar assim Um pouco pra frente Beleza Eu acho que já deve Tá chegando no final Já do desafio da areia Já deve tá chegando no final Acho que deve faltar Muito pouco Pro desafio da areia Da areia, não Do gelo Ó, o carrinho de controle remoto Tá indo, ó Ó Tá bravo Ele tá bravo Calma Tá bravo Aí, ó Vai chegar no do gelo ali Aí tem O da lama Lá na frente Será que vai dar certo? Ó Tá puxando pra direita Também Aí, aí, aí Nossa Calma O do gelo Eu acho que o do gelo Talvez seja o pior, galera Porque ele fica deslizando, né Fica derrapando Aí, às vezes é meio difícil De ter controle Aí, aí, aí Eu vim no meio Do desafio Tem que ir pro lado Que é mais fácil Aí, aí, aí Muito rápido Calma Quebrou Quebrou a roda Não Eu não acredito Quebrou a roda Ó, e vai sair pra fora também, ó Nossa Saiu pra fora no desafio do gelo Inacreditável Como que pode isso Escolhi um carro do Automation Vamos ver Eita Vou ter que desligar o controle de tração Carro do Automation, aí Nossa Nossa E é daqueles carros que é rápido Aqueles carros que é bem rápido Nossa Vamos ver Vamos ver Tomara que dê certo Ó, ó, ó Ó, ó Não, olha o jeito que já vai, ó Nossa Peraí que eu acho que tá tudo certo Ah, tá bom Ah, tá Tá, tá andando Tá andando Não, o jeito que tá indo Tá indo Tá normal, galera Tá indo Só os carros do Automation Mesmo, né Pra ser desse jeito Porque não é possível Tá, tá dando, ó Pra ir pra esquerda Pra direita Desse jeito mesmo É, é inacreditável Esses carros do Automation Beleza, né Vamos lá Já que tá indo mesmo Vamos embora Ó, ó Tá funcionando normal O controle da direção do carro Nossa Como que pode, né Aí capaz desse jeito ainda Ir mais longe do que os outros carros ainda Né Capaz de ir mais longe Né Do que os outros veículos Calma Nossa Nossa Tá até amassado ali, né Porque capotou Vamos ver, vamos ver Mas tá indo O importante é que tá indo Agora tá chegando no gelo ali Agora é a vez do gelo Nossa Como que tá indo desse jeito Não tem condição Como isso? Não tem condição Não, olha isso Nossa Ó Só nos carros do Automation Pra ser desse jeito Não é possível Eu vou tentar ir um pouco mais devagar Mas é o gelo O carro derrapa Começa a derrapar Ó Ó o que que acontece Pera Beleza Calma Beleza Ah não Não, não, não Calma, calma 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 Tem que fazer o carro desvirar Calma aí Ó Derrapa demais Olha onde é que o carro tá indo Nossa Olha onde é que o carro foi Quer ver? Vai cair de novo Do Desse lado aqui Não acredito Calma aí Calma Calma Calma, tá indo Agora acho que vai Agora acho que vai Acho que vai até o final agora Aí ó Calma, calma Falta pouco Falta muito pouco Aí ó Esse vai Esse vai Conseguir chegar aqui ó Beleza Conseguiu chegar no final da pista de gelo Beleza Agora é a lama Aqui precisa rampar Ah O carro tem velocidade ó Aí, 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 aí Não, não, não Descapota Calma, calma Pera aí Pera aí Pera aí Eu vou fazer a volta, galera Porque precisa rampar ali Como que pode isso, né Só os carros do Automation mesmo Calma aí Beleza Só os carros do Automation Não é possível isso Aí, aí, aí Tava muito devagar Ah, não Tava devagar ainda Não, não, não Não, pera aí Aí não Aí tá de brincadeira Pera aí É, aí, aí Eu tô querendo demais Também, né Aí eu já tô querendo demais Aí, ó Vai cair na água ali, ó Pera aí Que já tá chegando na água Aí Beleza Aí, ó É, galera Então esse foi o vídeo de hoje Se inscreva no canal Se for inscrito Ative o sininho Me siga no Instagram ArrobaMachinePlay Até o próximo vídeo Valeu Falou Tchau Tchau